A respeito dos casos de estupro que têm sido divulgados na mídia, gostaria de esclarecer o quê? Que nós tivemos dois casos certos e que estão em investigação em Piracaya, em que uma das vítimas forneceram elementos característicos que possibilitaram a realização do retrato falado. A partir desse retrato falado, uma segunda vítima, também de Piracaya, o reconheceu como sendo o autor. O fato qual é? O retrato falado, ele tem ali a identidade, as características físicas da pessoa, mas não temos ainda na cidade de Piracaya, a autoridade policial de lá, elementos que identifiquem essa pessoa, os dados qualificativos. Foi citado a certo momento que esses crimes, esse autor desses crimes, teriam também atuado aqui na região. Gostaria de acalmar a todos que nós não temos uma certeza diante de nossas investigações que isso esteja ocorrendo, nenhuma suspeita forte. O fato qual é? Os únicos dois casos de estupro que estão sob investigação, sob minha presidência na delegacia, são dois casos que ocorreram no portão, no Vila Priscila, e que esse retrato falado que foi obtido em Piracaya foi apresentado às vítimas, e as vítimas não o reconheceram como sendo o autor. Ou seja, o autor dos crimes de Piracaya não são esses, desses casos de Atibaia. O que nos leva à conclusão de que o quê? De que não há um estuprador em sério, de que de forma que as pessoas podem se manter tranquilas, e nós não temos ainda, pelo menos de uma questão séria e comprovada, que haja uma pessoa que esteja cometendo estupros em sério. Obviamente que não estamos escondendo situações para acalmar a população. Se eventualmente isso estivesse ocorrendo, nós informaríamos a população para que redobrassem a atenção, para que os crimes não acontecessem. Mas nós não temos elementos que demonstrem isso, de maneira que podemos acalmar a todos, que não fiquem em pânico, porque todos os casos que estão ocorrendo na nossa cidade estão sendo investigados com todas as cautelas devidas, como também os de outros. só que não há ligação entre eles. De qualquer forma, as nossas investigações seguem com todo o rigor e as possibilidades da lei. E outras informações surgindo, voltamos com novos vídeos para comunicar a todos. Obrigado.